Nesse vídeo nós vamos fazer a rapidinha da questão 137 da prova do Enem 2019, a prova regular. Galera, para ver uma resolução bem mais detalhada, explicando passo a passo, bem calmamente, vejam o link na descrição. Então essa é uma questão de logaritmo, onde existe uma planta que a flor pode ser azul ou cor de rosa. Quando o pH do solo for menor do que 7, nós teremos uma flor azul. E quando o pH for maior do que 7, o pH do solo, nós teremos uma flor rosa. E a questão ainda diz que se o pH do solo for menor do que 8, está escrito aqui, a flor resultante desse solo aqui vai ser mais valorizada comercialmente. Então a questão nos dá aqui a fórmula do pH, está aqui envolvendo o logaritmo, e pergunta, nós queremos produzir uma planta cor de rosa e que tenha maior valor comercial. Nós queremos as duas coisas ao mesmo tempo. Galera, para ser cor de rosa, vou botar aqui a condição número 1. Para ser cor de rosa, nós temos que ter o pH maior do que 7. E a fórmula do pH é menos log de x na base 10. Então esse logaritmo tem que ser maior do que 7. Então eu tenho que resolver essa inequação. Eu vou começar multiplicando por menos 1 para eliminar o sinal negativo aqui desse lado. Então vai ficar menos com menos vai dar mais. Então é log de x na base 10. Desse lado vai ficar menos 7. E quando eu tenho uma inequação multiplicando por menos 1, eu inverto a desigualdade. Agora o objetivo é isolar o x. Então para isolar o x, eu vou jogar o log para o outro lado. Para jogar o log para o outro lado, eu tenho que eliminar a base. Então a base 10 vai para o outro lado e o menos 7 vira expoente aqui. E ao retirar a base, o log morre, sobra o x aqui. E como a base que eu joguei para o outro lado é maior do que 1, a desigualdade permanece. Então cheguei aqui na primeira condição do x. x menor que 10 elevado a menos 7, que está aqui na letra bravo. Mas não é resposta ainda, né? Porque isso aqui é só essa condição. Existe essa outra aqui, que eu vou chamar de condição número 2. A condição número 2 diz que para ser de maior valor comercial, o pH tem que ser menor do que 8. Então eu vou aplicar a fórmula nessa condição aqui também. Vamos lá, ó. pH. Multiplico por menos 1 e a desigualdade inverte, né? Sempre que multiplica por menos 1. Agora eu jogo o 10 lá para o outro lado para isolar o x. Sobrou o x aqui porque sem a base o log morre. Do outro lado ficou 10 elevado a menos 8. E como a base que eu joguei para o outro lado é maior do que 1, a desigualdade permanece. Então essa condição está aqui na letra alfa, mas tem que ter as duas ao mesmo tempo. E está na letra eco, ó. Maior que 10 a menos 8, menor que 10 a menos 7, gabarito letra eco. Não se esqueçam que esse vídeo foi da rapidinha da questão 137. Para ver uma resolução bem mais detalhada, vejam o link na descrição. Valeu!